Você é aqueles caras que gostam de tomar um goró, uma birita, gostam de tomar uma tachata E aí galera, olha só, tem prisão caraca Vamos por si agora É verdade, é verdade Assim vem do cabelo Cabelo Eu não consigo estar nessa porra de sistema Mas eu não consigo, eu sou o problema Eu não consigo me atingar nessa porra de sistema Mas eu não consigo, eu sou o problema 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 Se você for, me agarra, me chamou, me chamou Se você for, me agarra, me chamou, me chamou Se eu for, me agarra, me chamou Se eu for, me agarra, me chamou Eu não consigo, eu não consigo, eu chamou Vou ser, me agarra, me chamou Se eu for, me agarra, me chamou Se eu for, me agarra, me chamou A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL